eu vou ensinar você ó você vai fazer este rolo igual como eu igual ou melhor quem sabe né com este rolo eu fiz este trabalho vamos lá pessoal o que eu vou mostrar é um tubo de 40 um tubo de e usei esta lixa 150 mas pode ser qualquer lixa eu passei no tubo o que eu vou mostrar eu confesso que eu vi alguém fazer mas eu tô a fazer uma pequena adaptação do meu jeito que eu penso ser muito fácil para você aprender eu aqui já fiz uns furos mas eu vou mostrar como é que eu faço uns furos com uma furadeira uma broca de madeira 6 milímetros vou baixar aqui a cana também pode ser outra broca qualquer esta é que eu tenho vou baixar aqui e vou mostrar que é muito fácil fazer aqui um furo e eu fiz este eu colei aqui porque eu vou trabalhar com este fio e eu colei fazer aqui para que para eu mostrar para vocês que também é muito fácil cortar e eu tenho aqui um cabo a energia elétrica né de 66 milímetros que eles falam eu vou passar por aqui é três metros três metros do carro eu já tenho aqui um nó feito agora eu vou fazer assim 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 eu tenho aqui uma trena e mais ou menos eu tô aqui a medir já tem já passou até os 23 centímetros centímetros você aqui o negócio aquilo é mesmo para não ficar nenhum igual ficar eu vou fazer assim ó fazer assim enrolar e eu apertei o máximo que eu pude agora eu tenho uma fita crepe que eu queria falar treino e falei fita crepe também tá aqui a mão fita crepe e você vai usar aqui na fita crepe e já tá seguro já tá seguro isto aqui não é que é que você vai fazer o que é que você vai fazer eu tenho eu aqui não vou fazer para ser mais rápido e eu tenho uma cola instantânea qualquer marca de cola instantânea que é que você vai fazer você vai por aqui 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 e sabe o que eu faço eu tenho que mostrar porque eu quero simplificar o máximo você tem qualquer arame deste aqui ó para não se preocupar muito você vai fazer você fazer isso aqui tá segura né e isto aqui tá segura aqui ó aqui o importante é assim mesmo é não ficar nenhum ficar igual aqui vou levantar a cana vou levantar porque é que eu ponho aqui eu vou colocar cola desta cola aqui e não vou colar porque eu já tenho outro feito eu tô a falar como é que é feito o trabalho que é muito fácil uma cola instantânea você usa a cola que quiser a marca que quiser vai colocando até cá em cima e para não se preocupar muito faz assim pendura na rua numa corda estender a roupa nem e coloca um papel por baixo um cartão porque sempre vai pegar alguma cola então colocam foi um cartão por baixo para colocar alguma cola que vai pingar que ela seca sem instantânea seca muito rápido mas vai pingar sempre pinga um pouco e para não ficar no chão e este rolo eu vou mostrar para você o que você faz é algo assim muito fácil eu já tenho aqui o mesmo rolo nota-se que eu já cortei aqui cortei aqui a mas ficou sim mostrar aqui bem só que aqui já tem cola e a cola endureceu aqui portanto este este fio aqui não corta porque tem cola aqui dentro e daqui igual e eu já já coloquei mais ou menos a medida 23 centímetros que é que eu vou fazer eu tenho este que é de qualquer rolo de tintas que vendem qualquer casa de material de construção casa de tintas este coisa é barato é barato ó você vai entrar aqui o tubo tem que ser de 40 que é a medida deste aqui e aqui como eu falo eu já colei tanto e achou demais aqui eu já medi eu agora vou cortar aqui e no caso aqui eu usei esta cola mas a marca não interessa não interessa eu aqui vou cortar e eu nunca tinha cortado e fiz ó vem só acertar aqui as pontinhas e tá um rolo e eu já vou mostrar de seguida o que eu faço com este rolo a mas aqui não tá igual aqui tá todo desencontrado mas é mesmo assim e você vai ver como é fácil trabalhar com este rolo oi e você faz que argamassa em toda a placa depois veio no passo seguinte lá pessoal agora eu faço assim ó não vem e não vem argamassa pegada aos dedos que eu coloquei corante ocre eu aqui coloquei um pouco mais e por isso é mais um pouco e a tinta também era branca o corante ocre fica mais clara para ficar mais cura tinha colocar mais e a resina em e eu tenho a resina e tenho uns panos velhos úmidos passados por água agora eu vou fazer assim se você ver aqui ficou um pouco mais escura eu vou mostrar é muito importante que isso é muito fácil é muito fácil fazer fazer esse trabalho eu podia fazer outras cores mas eu quero fazer o mais simples possível é porque as cores você não souber uma cor você coloca lá no Google como fazer esta cor vai aparecer muita gente muita gente a fazer cores então não vale a pena por vezes eu estar aqui a fazer um vídeo ainda ainda mais comprido a ensinar como é que faz uma cor ó ó e você achou que aqui quer tirar mais tira mais e isso depois sai que rápido isto aqui você tá aqui uns 10 ou 15 minutos a fazer isso a brincar e isso pode ser feito com resina com gelo envelhecedor de efeitos decorativos com verniz base d'água base solvente e aí e aí e aí e aí